Olá, seja bem-vindo a mais um programa Agora é com a Branches, um programa que sempre está ligado em você e nas suas necessidades. Olha, o momento pelo que estamos passando está exigindo uma atenção muito especial para o nosso equilíbrio mental, já vimos isso no programa anterior, vamos continuar tratando disso, mas sob outro enfoque. O distanciamento social imposto pela pandemia exigiu por um longo tempo, nos últimos praticamente dois anos, um controle emocional que nem todos souberam conduzir. Somado a isso, a crise econômica, a perda de empregos e os atritos nas relações familiares acrescentaram muitas dificuldades para as pessoas cuidarem da vida emocional e mental. Hoje vamos falar de alguns transtornos que afetaram e seguem prejudicando bastante os relacionamentos entre as pessoas e quem está comigo neste programa é o psiquiatra Galiano Brazuna. Obrigado, Galiano, pela sua presença aqui para a gente achar um norte na nossa conversa. Por quê? Por que eu te trouxe aqui? Muitas pessoas conversam comigo por redes sociais, conversam comigo diretamente nos encontros na rua, pedindo, faça um programa para falar sobre transtornos que de repente o meu filho está passando e eu não sei o nome do negócio. Porque se eu souber o que significa, eu posso ajudar as pessoas que eu amo de um jeito melhor. Então a ideia é basicamente essa. Mas vamos começar falando sobre um ponto de vista positivo, né, Galiano? Sim. As pessoas têm que desmistificar esse olhar para a saúde mental, né? É, Branches, a gente está até numa época que talvez seja interessante dizer que é normal conversar sobre saúde mental, né? Porque antigamente esse tema era algo meio, um tabu, alguma coisa que as pessoas não conseguiam olhar que existe um estado onde a pessoa está bem e aquilo contribui para uma vida boa de modo geral e um estado onde existe uma doença, né? Assim como existe uma hipertensão ou uma diabetes, a mente também tem os seus sofrimentos, né? Além de tabu, era um preconceito também, né? Isso. Ah, vai procurar um psiquiatra, então você está louco. Era uma coisa que tirava o valor, né? Diminuía em valor a pessoa. E hoje a gente sabe, né, Branches, a gente tem pessoas, todo mundo está sujeito a isso e você tem pessoas, diretores de empresas, você tem pessoas de todos os âmbitos com essas questões de saúde mental, mas que também estão bem e contribuindo para o bem-estar das outras pessoas ao redor dela, né? Eu quero falar especificamente hoje sobre três aspectos graves do funcionamento mental. Agora, nesse primeiro momento, o transtorno bipolar. Depois a gente pode abordar a esquizofrenia e mais para o fim, borderline. Cada um desses temas tem, merece um programa. Possivelmente lá na frente a gente possa voltar a tratar, dependendo dessa demanda aí que eu encontro nas ruas, as pessoas pedindo para a gente falar sobre esse tipo de assunto. O que caracteriza o distúrbio bipolar, galera? Ok. Então, o bipolar, ele faz um contraponto com a depressão. O bipolar é caracterizado pela pessoa apresentar períodos, que a gente fala que ela tem um quadro depressivo, e outros períodos, onde ela tem um quadro que a gente chama de quadro maníaco. Não é mania, aquela mania que a pessoa tem de limpeza, não. Eu vou explicar com mais detalhes. Então, assim, a depressão é quando a pessoa passa algumas semanas, mais de duas semanas, né? Com uma fase de baixa autoestima, tristeza na maior parte do tempo, perda de prazer pelas atividades que gostava de fazer, diminuição, às vezes, da libido, alteração no sono, alteração no apetite, alteração na concentração, indo até aquelas ideias de que não vale a pena viver isso, é o que compõe o que a gente chama de um quadro depressivo. Então, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem essa fase de depressão, né? E depois, ela pode ter, ao longo da vida dela, por exemplo, alguns meses depois, alguma fase onde a gente chama uma fase de mania. O que é isso? É um período caracterizado pelo oposto da depressão, que você tem um estado, assim, de autoestima excessivamente elevada, né? A pessoa se sente imbatível, a libido da pessoa, ela fica, por vezes, muito aumentada também, então ela fica mais desinibida socialmente e fica também mais desinibida, assim, nos comportamentos. E isso pode também, isso vem junto, por exemplo, com tendências a, às vezes, a pessoa querer beber mais, a pessoa querer sair mais. Fazer compras, às vezes, exageradas. Compras exageradas, emponderadas, né? Sem ter lastro para isso. Exato. E como é que é o tratamento desse distúrbio? Então, o tratamento, ele precisa passar pelo uso da medicação, porque a medicação que a gente usa para isso, a gente chama estabilizadores do humor, porque a gente tem alegria e tristeza, né, Branches? Mas a gente trabalha, a alegria e tristeza vem numa faixa. O que está acima dessa faixa, a gente chama de mania, né? E o que está abaixo, a gente chama de bipolar, de depressão, desculpa. Ou seja, o remédio mantém numa banda considerável, equilibrada. Exato. Junto com a psicoterapia, porque a psicoterapia também tem sido comprovada que ela diminui o risco de você ter essas oscilações ao longo da sua vida. Então, é um tratamento combinado. Algumas pessoas diziam que tinham oscilações como essas, assim, num dia só. Ia da tristeza para a euforia num puro. Isso é possível? Ou esse distanciamento que você citou aí, de às vezes de alguns meses, é mais considerável? É. O mais clássico é esse distanciamento de alguns meses, né? Existe essa oscilação no mesmo dia, a gente tem que, daí, tomar muito cuidado, né? Porque é algo que já foge um pouco. Existem alguns subtipos de transtorno bipolar que têm essa característica, mas, ao mesmo tempo, se confunde com outras. Bom, se a gente consegue explicar isso com outros nomes, e o nome serve, na verdade, como um mapa para a gente, né, Abranches? Não é para catalogar ninguém, mas é um mapa para a gente ver qual é a melhor forma de a gente conduzir o tratamento para que aquela pessoa melhore. Às vezes, a falta desse mapa é que atrapalha a relação familiar com alguém e percebe que tem esse problema dentro de casa. Sim. Isso pode chegar em qualquer idade, dependendo do gatilho, pode chegar em qualquer fase da vida? Olha, isso tem épocas em que é mais comum, por exemplo, por volta dos 30, 20 a 30 anos, isso é uma área onde o transtorno começa a se manifestar com maior frequência. Mas a gente tem alguns casos na infância e temos casos também que a gente fala na idade adulta mais tardia, né? Mas a média é por volta dos 20, 30 anos. E isso aí é ocasionado por circunstâncias genéticas, hereditárias ou por situações, por exemplo, desvinculações familiares, perda de um ente querido? Isso, existe uma carga genética forte, né? O nosso organismo é assim, mediante o estresse, então assim, mediante os eventos da vida que a gente passa, que seja separação ou algum trauma na infância, cada organismo tem uma, vamos dizer assim, uma tendência genética a reagir àquilo de alguma forma. Tem pessoas que vão ter algo mais da linha da ansiedade, tem pessoas que vão ter mais algo da linha da depressão e tem aquelas que têm uma tendência genética que podem ter e ir para a linha do transtorno bipolar, entendeu? Então, ela pode ser deflagrada pelos quadros, pelas situações estressantes da vida, mas tem a carga genética que vai determinar esse tipo de quadro, né? Que a gente fala. Viu que esse programa merece, esse assunto merece um programa só dedicado a ele, porque tem muitas características que a gente gostaria de abordar, mas como as pessoas querem saber um pouco mais, a gente aproveita nesse programa para você fazer essa consulta pública aqui para nós e trazer essas informações. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar sobre outro transtorno muito grave, a esquizofrenia. Até já. Estamos aqui de volta e rapidamente eu e Galiano Brazuna, psiquiatra, falando a respeito agora da esquizofrenia. Galiano, esse também é um assunto que eu gostaria de tratar, tem, aliás, tema e conteúdo para vários programas. Mas dentro desse contexto, apenas para que o nosso telespectador possa ficar mais próximo de uma conceituação que te traga o conforto do conhecimento, para que você possa saber como lidar. Porque eu sei que é muito difícil lidar com uma pessoa que entra num quadro desse e recebe um diagnóstico desse. Inicialmente, conceitualmente, o que é a esquizofrenia? Sim. Então, a esquizofrenia, ela tem uma marca, né? Ela é caracterizada, eu vou falar da principal esquizofrenia, que é a esquizofrenia paranoide, que ela é caracterizada por um sintoma de a pessoa sentir que existe uma perseguição ou um complô contra ela. Mas essa perseguição, em relação, por exemplo, ela tem, por vezes, sai na rua, sente que as pessoas estão comentando a respeito dela, sente que existem, por vezes, câmeras vigiando, ou que o celular está clonado, ou que as pessoas estão fazendo alguma coisa para controlar a vida dela. Então, a marca principal do tipo de esquizofrenia mais comum é esse sintoma que a gente fala? Esse sintoma persecutório. Esse sintoma persecutório. E junto vem, por vezes, essa pessoa que tem essa esquizofrenia mais clássica, ela, às vezes, já tem um perfil de vida de ser mais, assim, bem mais introvertida, com um círculo social mais restrito, de não gostar de sair muito de casa, né? E isso a gente, às vezes, observa desde criança, assim, né? Esse é um quadro clássico. Mas a marca, quando a gente pode pressupor um sintoma paranoide, é essa sensação de persecutoriedade, que ela pode vir de várias formas, mas é uma constante na mente da pessoa. Isso se desencadeia, teoricamente, a partir de que idade, mais ou menos? Olha, por volta dos 18 anos. Essa é uma marca, assim, na adolescência para o adulto jovem. O que será que essa passagem ali, né? Essa marca divisória de faixas da vida, né? É. A adolescência para a juventude, juventude madura no começo dos 20 anos de idade. Por que isso é tão marcante na vida da pessoa? Pois é. Bom, eu vou falar do ponto de vista biológico, que tem uma alteração que acontece. A nossa mente, ela fica em desenvolvimento até o final da idade adulta, por volta dos 30, 35. Então, você tem um remanejamento das conexões, sabe? E a gente consegue observar isso nos exames. Então, a gente tem uma ideia de que pode ser que esse remanejamento, de alguma forma, aconteça de uma forma, infelizmente, desorganizada. Por isso que se fala em dissociação da mente, fragmentação da mente. Perfeito. Exatamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E isso acaba trazendo transtornos, porque, de repente, a pessoa pode achar que ela inverte a realidade, né? Ela te coloca na realidade dela do jeito que ela quer. Isso. E não necessariamente como a relação propõe. É. E eu acho que o importante do tema de falar da saúde mental é que, uma vez que você, por exemplo, você leva isso para o conhecimento das pessoas, né? As pessoas conseguem nomear e daí conseguem conduzir para que aquilo seja um fator menos estressante dentro de casa, né? Porque, se você tem alguém que fica com esse discurso, né? De que está sendo perseguido e você não consegue perceber que isso é algo da saúde da mente, que não está indo bem, né? Como é que você fica... você pode ficar muito tempo transitando nessa questão, sendo isso ruim para a pessoa e para a própria família, né? Olhando por essa hipótese de reflexão, de um funcionamento inadequado dessas novas conexões rumo a uma pessoa mais madura, há cura para isso? O remédio consegue ajustar essas conexões do jeito que deve ser? O remédio consegue melhorar muito, viu, Abranches? Ainda bem, eu fico contente quando a gente... e as pessoas também, quando melhoram, dá uma paz interior, né? E daí o quanto que isso consegue depende muito de cada um, né? Mas, normalmente, a gente tem bons resultados e há uma melhora da qualidade de vida da pessoa, sem dúvida. É que existe aquela visão mais mecanicista da ciência de que esquizofrenia não tem cura, não adianta. Você consegue só amenizar o quadro. Isso procede? É assim que eu posso pensar a respeito desse transtorno? Eu acho que a forma mais correta de pensar sobre esse transtorno é como a pressão alta, né? A pessoa tem hipertensão, ela vai precisar tomar um remédio para a hipertensão. A pessoa tem diabetes, ela precisa tomar insulina ou um remédio para o diabetes. Se ela parar de tomar, a pressão volta, né? Então, a esquizofrenia, ela entra dentro desse quadro, né? É como se fosse uma questão crônica. Se a pessoa toma o remédio e para de tomar o remédio, o risco de voltarem os sintomas é muito alto. Agora, a gente pode trabalhar, por exemplo, às vezes o tipo de remédio ou a dose do começo do tratamento não é, às vezes, o mesmo do final. É comum a gente começar com uma dose inicial, depois, às vezes, tem pessoas que ficam com um quinto da dose, sabe? Então, isso dá uma qualidade de vida muito grande, mas, às vezes, precisa de uma dose mínima. E a pessoa própria acha bom que seja, assim, ela percebe que aquele remédio ajuda, né? E há quadros mais graves de esquizofrenia em que a pessoa ameaça não só a própria vida, mas a vida do outro também? Olha, então, os quadros de risco de ameaçar a vida do outro são muito raros, sabe, Abranches, na esquizofrenia. Normalmente, a gente vê, às vezes, alguns casos, quando é algo muito... que, às vezes, ficou passando muito tempo desapercebido, sabe? Então, não teve um cuidado adequado, daí acaba acontecendo isso. Mas, normalmente, as pessoas não têm um impulso de ferir o outro, elas têm um impulso de se defender. Então, como existe a paranoia, então, se a pessoa se sente ameaçada, né? Então, ela pode tomar alguma atitude defensiva. Mas, olha, eu nunca, na minha prática, que já tem um tempo, eu nunca vi uma atitude agressiva, é sempre defensiva. É como se o outro estivesse mandando sinais. No caso de um filho, por exemplo, com esse perfil, com esse diagnóstico, o que os pais podem fazer para amenizar a situação de conflito, muitas vezes, que entra dentro de casa? Então, é muito importante, primeiro, ter um acompanhamento médico, né? A esquizofrenia é imprescindível, porque se você não fizer um tratamento, você não tem uma melhora desses sintomas. E, a partir daí, ver quais são, o que ele precisa melhorar em termos de, por exemplo, melhorar a socialização, ver o que ele precisa ser estimulado no desenvolvimento para ter uma vida com autonomia e conseguir se inserir de uma forma boa na sociedade. Na sociedade, para ter um mundo de relacionamento melhor. Está vendo? Mais um tema muito importante dentro desse contexto do resgate de uma vida mental saudável. No próximo bloco, vamos falar sobre outro assunto muito grave também, que é, está lá no limite, nas fronteiras dos transtornos mentais, o Borderline. Até já. Estamos de volta e agora falando sobre o transtorno Borderline. Border, na borda, ou seja, na fronteira. Dr. Galiano Brazuna, Borderline. Seria o transtorno mais grave que a gente pudesse considerar em termos didáticos, para enxergar um espectro do transtorno mental? Seria esse o mais terrível, poderíamos imaginar ou não? É, em termos assim, o Borderline, ele é um transtorno que a gente tem uma dificuldade no sentido de fazer um diagnóstico, né? É algo que você, às vezes, precisa de mais tempo para você configurar esse diagnóstico, para você não incorrer em erros, né? Mas o Borderline, ele entra dentro de um tipo de sofrimento, que é da linha, da forma como a pessoa, usualmente, né? Se relaciona com alguns aspectos da vida, entendeu? E no caso dele, é muito peculiar, né? Exatamente, é. Então, por exemplo, uma grande marca é a relação amorosa, né? Ou a relação afetiva com as pessoas e um sentimento grande de rejeição, né? E uma reação a esse medo, a esse temor de rejeição, que causa grande sofrimento à pessoa, né? Então, a pessoa, a partir disso, ela pode ter crises de ansiedade muito intensas, né? Ou ideações de acabar com a vida muito intensas. Então, é aquela... Eu diria, assim, que se a gente fosse tentar caracterizar, né? Tem duas marcas, assim. Uma é essa relação com as pessoas, da relação de aceitação e afetividade, que causa um grande temor para a pessoa. E o outro é uma marca de impulsividade, né? Então, ou seja, frente a algum desconforto, ela tem reações desproporcionais e com grande intensidade. Inclusive, tentando abalar a vida da pessoa com que ela interage e de quem tem medo de perder o afeto, ela pode atacar essa pessoa. Pode, exatamente. Ela pode ter esse tipo de reação, ela pode ter reações, então, assim, heterogressivas, né? Que a gente fala, né? De querer, às vezes, ferir o outro ou ferir com atitudes, né? Fazer toda uma coisa para acabar com a outra pessoa, né? Ou até mesmo de ferir a si mesma, né? De se machucar, de se cortar. Então, essas são essas características. São tentativas, entre aspas, de um suicídio que, na prática, seria mais para chamar a atenção do que para efetivamente se matar. Exato. É uma coisa tão intensa, né? Que ela vai transitando entre uma... Porque, assim, a intenção não é exatamente de não se matar, né? Existe um sofrimento grande que, como se fosse uma ideia disso, e também não existe uma intenção expressiva, assim, ah, vou me cortar para que o outro veja que eu estou sofrendo. É algo que estoura, né? Que toma conta, né? Toma conta. E com relação ao comportamento sexual dessas pessoas e o comportamento também financeiro dessas pessoas? Nessa faixa. Então, como tudo, né? Nessas questões de saúde da mente, existem gradações, né, Branches? Então, em algumas gradações da questão do bipolar, do borderline, a gente tem... A pessoa, às vezes, pode ter um comportamento mais voltado, assim, para promiscuidade, né? Assim, muitas relações, muitas relações superficiais, né? Pouco envolvimento afetivo e a questão também financeira é aquela linha mais desorganizada, né? Acho que a questão toda é sempre uma falta de organização, de estruturação, né? Desses núcleos, vamos dizer assim, né? A relação com o outro, a relação financeira, a relação com a vida. Eu percebo que você toma um cuidado danado para falar dessas coisas para não encaixar as pessoas dentro de uma caixinha, de um quadrinho. Você é isso, né? Cada paciente tem uma demanda diferente, né, Galiano? Sim, cada paciente tem uma demanda diferente. Daí a dificuldade do diagnóstico, né? É, e quando a gente também fala... Porque o borderline, ele é algo delicado, né? No sentido de você dar esse diagnóstico, porque... Então, assim, acho que a pessoa pode... Quem está nos assistindo pode pensar nisso quando a gente tem essa característica mais impulsiva, né? E meio de criar o caos ao redor, né? Mas de uma forma constante. Daí a gente poderia dizer que... Puxa, acho que vale a pena procurar um cuidado, porque a gente pode estar diante do aspecto borderline. Sobre procurar cuidado, né? O que a família deve fazer quando alguém da convivência manifestar esses sintomas? Tanto do bipolar quanto o que pode pressupor uma esquizofrenia ou um borderline, a pessoa fica perdida nesses conceitos. O que deve fazer? Então, quando você vê, né, um sofrimento dentro de casa e você pressupõe que existe uma questão da forma como ela se comporta, como que ela se reage, né? Na vida você tem que procurar uma ajuda na área de saúde da mente, que daí é o psicólogo, é o psiquiatra, né? E que normalmente trabalha em conjuntos, né? Construindo essa questão do diagnóstico para melhor orientar qual a melhor forma de tratar cada caso. E na dinâmica da convivência familiar ou afetiva com alguém que esteja dentro de um quadro assim e nos preocupando, que dicas você dá para que a gente mantenha o equilíbrio mesmo diante de um mundo tão conturbado como esse que a gente está vivendo? Perfeito. Acho que a primeira dica é uma analogia que a gente faz da questão do avião, né? Quando o avião está em turbulência, tem aquele... Quer dizer, quando você entra no avião, né? E tem aqueles avisos, ele fala assim... Se tiver uma despressurização... Em caso de despressurização, máscara de oxigênio irão cair, né? Você coloque primeiro a sua, para depois você poder socorrer o outro, né? Porque se você não colocar a sua máscara de oxigênio, na hora que você, no avião, né? Despressurizar, você vai socorrer o outro, você não consegue nem socorrer o outro, porque você também desmaia junto. Os dois acabam... Então é ter... Se cuidar, né? É algo importante para que você consiga passar por essa fase desafiadora. Talvez o grande recado desse programa de hoje seja exatamente esse, né? Esse olhar que Galeano está trazendo para nós aqui, dessa positividade para com o cuidado da vida mental. Sim. Tratar desse assunto, então, não é um problema, né, doutor? Exatamente. É uma... Olhar para isso é uma... É um algo a mais vantajoso, né? Todos nós temos que cuidar da saúde da mente, né? A gente já está acostumado a fazer caminhadas, a cuidar da saúde física, e a gente não pode deixar a saúde da mente também descoberta, né? Sobretudo nesses dias tão difíceis que todos estamos passando em todos os sentidos. Galeano Brazuna, obrigado por ter vindo aqui. Olha, hoje a gente viu aí que cuidar da saúde mental... O Galeano deixou muito claro isso, né? Tão importante quanto se alimentar bem, dormir com equilíbrio, praticar atividade física, ter um tempo para o exercício do autodescobrimento, para compartilhar afeto com pessoas que a gente ama e fazer as devidas conexões com a espiritualidade que nos habita. São tarefas essas que não podem ser desprezadas. Pense nisso e construa a sua positividade. Um abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri